Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que nos prestigiam aí no canal Amigos da Eletrônica. Quer fazer sua adaptação de tela? Eu vou te ajudar, tá? Mas, pra começar a nossa conversa, deixa aí o like, curte e compartilha o nosso canal e vamos fazer ele crescer. Porque o que a gente pode fazer por você aqui é fazer os vídeos e o que você pode fazer por nós é justamente dar aquele like, tá pessoal? Pessoal, a adaptação de hoje de tela é justamente essa daqui, tá? É... TVLC, né? Ele é 39S5970. É... Se você tem problema aí na Philco, né? Que der muito queimadeira de LED, pessoal... Nesse caso, essa chegou pra mim com os LED nessas gambiarra total aí, né? E a gente vai retirar a tela pra outro modelo de aparelho porque chegou a afetar a placa principal. E eu ofertei aqui uma oferta imperdível pra o cliente, com preço bem camarada, né? Pra ele poder trocar, tirar só a tela daí pra gente resolver o problema dele. A TV dele era essa. Já tava com esta manobra aqui, com este pequeno gato, né? E... Não é o meu feitio, né? Fazer esse tipo de... Eu ia perder muito tempo aqui, né? Ia fazer um tipo de... Ia ficar uma coisa assim... É... Que muito trabalhosa pra pouco... Pra pouca satisfação, né? Digamos assim, né? Tinha que comprar os LED, tinha que reparar a placa principal. Então, como eu tinha uma outra TV aqui, eu ofertei pra ele a troca da tela. Não sabia em qual TV ia dar, mas agora já sei, pessoal. Vai dar certo. Tem uma imagem perfeitinha. E eu quero que vocês, quando for fazer aí também, é... Tenham a mesma sorte, o mesmo sucesso, né? É a TV Filco, né? PH39N91. Não precisa... É... Modificar a imagem. Não precisa entrar no setup pra modificar, né? A imagem que vai vir de cabeça pra baixo. Aí você tem aqui a LE39S5970, ok? 39S5970 e a PH39N91. Pessoal, o que vocês vão ter que fazer aqui é uma coisa super... Superflua, porque dá tudo certinho, o encaixe dá tudo certo, tá, pessoal? Tudo certinho aqui. Só vai ter que arrancar só na parte de baixo e na parte de cima. Comer os quatro cantos um pouquinho aqui, tá, pessoal? Eu nem vou fazer, porque eu sei que isso aqui qualquer um faz. Se você não fizer... Se você não fizer com a retífica, vai fazer com alicate, né, pessoal? Deixa eu ver se foca aqui, né? Bora ver se foca. Tá aí, pessoal. Nesse cantinho aqui, tá? Você só vai tirar nos quatro cantos isso aqui. Tá vendo onde eu passei a retífica? Por aqui assim, ó. Tá vendo? Aí, ó. Só aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto, a tela encaixou, né? Agora eu vou encaixar a tela, né? Vou encaixar a tela. E vamos finalizar o processo. Aí, pessoal, também você vai se deparar, né? Depois que você fechar ali a borda, você vem pra cá, pra trás, vai se deparar com esse probleminha aqui, tá? Eu recomendo que você retire, né, este... Esse pequeno empecilho aqui, né? E dobre pra dentro, tá? Dobre pra dentro. De volta, tá bom? Ou então, deixa assim, se você preferir. Mas eu dobraria e encolaria bem retinho aqui na tela. Outro empecilho aqui, o cabo é muito pequeno aqui, ó. Não dá pra fazer essa curva aqui, tá vendo? A gente vai ver o que vai resolver aqui pra você, tá? Estou tentando essa solução, pessoal. Porém, não vai dar, né? Essa solução aqui, pra ficar por baixo. Não vai dar. Já vi que não vai dar. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar aqui, ó. Direto o fone de ouvido até em cima aqui. Pra passar o cabo por cima do fone de ouvido. Aí sim, vai dar. Que ele vem por aqui. De qualquer forma, ele ia vir por cima. Então, vai ser por cima do fone de ouvido aqui, ó. Do cabo. O que acontece, pessoal? Se eu for procurar um cabo comprido, outro cabo vai demorar tempo. Às vezes, a gente não tem, né? Então, a gente tem que fazer por onde... Tem que fazer por onde a coisa fluir, né, pessoal? Tá aí, ó. Vai ser por aqui. Que eu vou passar este cabo. Vai ser por aqui que eu vou passar este cabo. Então, é por aqui, pessoal, ó. Deu certinho aí, ó. O tamanho. Certinho, pessoal. Só alegria, né? Adaptação maravilhinda, pessoal. Maravilhosa. Só alegria mesmo. Quando vocês forem apertar isso aqui, certifique que ela está muito bem apoiada na mesa, né? E pegue um alicate, qualquer coisa assim. Uma chave de feira e empurre para dentro isso aqui, tá, pessoal? Para ele dobrar para dentro, tá? Cuidado ao apoiar isso aqui, tá bom? Então, você faz isso, tá vendo? A mesa bem retinha, né? Se a mesa não estiver reta, você não aperte para baixo, não, tá? Aí você faz isso, ó. Tá vendo? Não sei se dá para ver, pessoal. Olha lá, ó. Consegui, ó. Empurrei para dentro, tá vendo? Com a quininha da chave. Vamos para o próximo. Vou tirar aqui, né? Muito cuidado, porque aqui a tela já está aqui, né? Então, você só pode só enfiar lá para dentro. Você não pode cortar aqui mais, né? Não pode passar nada. Então, só faz isso, ó. Se eu estou sozinho aqui, gravando só com a mão aqui para vocês. Lá e vai, lá e vai. Aí, ó. Tá vendo? Já foi, ó. Facinho assim, tá vendo? Olha só, pessoal. Só alegria, tá vendo? Nada mais a declarar. Até os aterramentos deu no mesmo lugar, tá vendo? Certinho aqui, ó. Só fechar o televisor. Ok, pessoal? Só isso. Nada mais a declarar para vocês. Pronto. Colocou aqui. Fecha o aparelho. Eu já mostrei mais para vocês. Não tem mais nada o que fazer, tá, pessoal? Nada, nada. Só alegria. Só alegria, pessoal. Só alegria. O aspecto aqui atrás ficou dessa forma, pessoal. Se você preferir procurar outro cabo, ele vai rodear por aqui, né? Por aqui. E você não vai ver isso. Mas eu acho que não atrapalha, não. Dá para colocar aqui ainda o fone de ouvido, se quiser. Ainda dá para colocar também. É só afastar para um ladinho aqui, ó. E é só alegria. Aí o aspecto final. Só alegria, pessoal. Isso aqui não vai ser muito incomodante, não. Eu acho que não, tá, pessoal? Só o que eu não gostei 100% foi isso. Mas é o que deu para fazer. Tendo em vista que a senhorinha lá é uma senhora de idade. Não vai ficar mexendo com o fone de ouvido. Na internet dela não vai botar cabeado aqui. Então, foi o que foi combinado, tá bom? Pessoal, nosso canal não tem essa pegada de salve. Mas eu posso mandar agora um salve para os amigos que nos assistem, né? O Luiz, né? O Luiz lá do... Ali do Ceará, né? Assiste nós ali, né? E ele não deixa de comentar aqui no nosso canal. Muito obrigado ao Luiz. Muito obrigado ao Jean, colaborador do canal, que sempre aparece de vez em quando. Muito obrigado ao Valdir, que às vezes dá uma ideinha, a gente vai lá e pega, né? E aqueles amigos que queiram colaborar comigo, pessoal, estamos aí. Somos o canal, ó. Já cansei de falar que são amigos da eletrônica do canal, né? E não é um canal esperto em eletrônica. É o máximo da eletrônica. A gente aprende... A gente tem humildade de falar que aprende cada dia uns com os outros, tá, pessoal? Somos humildes em falar isso, né? Sempre eu falo isso na tecla. Aquele cara que quer ser o bichão, aquele cara que quer ser o... Aquilo não é pra esse canal aqui, não, tá, pessoal? Se quiser vir aqui pescar alguma ideia que a gente tem, pode vir, né? Mas aquele... Ele não é pra você, assim, que tem o ego lá em cima, tá? Vai procurar uns canais aí mais bem evoluídos. Mas se você quiser deixar aí ensinamentos pra nós, cara, só alegria, meu amigo. Deus abençoe você. Com certeza vai multiplicar seus dias de vida aqui na Terra. Você fazendo aí, né, o bem, né? Com certeza. E eu agradeço, né? Antes de você criticar qualquer vida, qualquer adaptação. Você... É... Veja se você já passou pelo perrengue de estar em algum lugar e precisar de fazer alguma... Algum... É... Sobreviver de alguma forma, né? Tanto na selva, tanto numa... Numa mata, né? Se você já precisou de sobreviver aí, se você já precisou de... É... Comenta aí embaixo, pessoal, do que eu tô falando, né? É... De fazer alguma adaptação pra... Porque é só aquela que tinha pra você resolver o problema do cliente e colocar o seu dinheirinho no bolso, né? Só aquela adaptação que tinha, né? E aí alguém foi lá e chamou de gato, né? E você tentando ganhar o seu pão, né? Então, o que eu faço aqui é ajudar você em alguma ideia. E com certeza que na minha bancada eu tô fazendo mesmo, porque eu tenho certeza que a adaptação foi melhoria. Foi melhoria pra cliente, né? A televisão dela tava em péssimo estado, ia ficar muito caro. E eu ofereci uma televisão que eu venderia fácil, fácil. Eu daria por... Por 200 reais ela na minha bancada. É um técnico chegando aqui e compra, né? 180, 200 reais. E por que não fazer a adaptação e ajudar uma cliente aí por uns 300 reais, 350? Agora, se eu fosse consertar a placa dela, ia cobrar a placa, ia cobrar o barramento de LED. Com certeza, qualquer um de vocês aí ainda ia tá, né? Cobrando bem mais caro que isso. Então é isso, pessoal. O nosso canal é de melhorias, tá? É de aprendizado, né? Eu sempre tô querendo aprender. Eu sou ansioso por aprender as coisas, né? E esse aqui é passando pra vocês alguns ensinamentos, tá? E eu já mostrei mais dela pra vocês aí. Então vamos deixar de blá blá blá. Colocar a antena, ligar na tomada e ver como que ficou aqui a TV. É, mas eu tenho que colocar o cabo. Com certeza algum de vocês já cometeu esse erro, né? Fecha tudo e esquece o cabo achando que é daquelas de encaixe. A outra lá era de encaixe. Então eu... Abre de novo. Colocar o cabo e já volto. Não, esqueci o cabinho dela aqui. Aconteceu já com vocês, comenta aí, pessoal. Isso é normal, né? Esqueci o cabo da TV. Então tá aí, pessoal. Depois de ligado aí a televisãozinha aí, ó. Um cara de nova, né? Mudou a marca, que era Filco. Agora é AOC. Top das galáxias, né, pessoal? Vou deixar muito tempo nesse canal aí, que eu não sei se vão me cobrar depois, no futuro. Direitos, né? É isso, pessoal. Curte e compartilhe o nosso canal, pessoal. Aquele abraço, aquele joinha. E é isso aí, pessoal. Se pude ajudar, deixa o like, né? Deixa o like aí pra dar aquela força pra nós, tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E só alegria.